Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Ado by Daylight E hoje pra gente falar a respeito de um assunto que mano, a gente tá se aproximando do final do ano Aí, Natal e tudo mais E o Cavaleiro Knight foi o último killer, o último conteúdo lançado pro Ado by Daylight aí, correto? Mas a gente ainda se pergunta Quando ou será que o próximo killer poderá ser tão forte quanto uma Nurse? Porque já faz um certo tempinho que a Behavior não solta um killer assim Naquele tier mais próximo possível da Nurse A última vez que a gente teve isso foi com Blight E se eu não me engano com a Spirit que estão ali perto dela Mas não chegam nem próximo dos pés da Nurse Muita gente se pergunta nos grupos e tudo mais Será que um dia eles vão fazer um killer tão forte quanto a Nurse? Será que um dia eles vão mudar a Nurse pra poder fazer um outro killer talvez mais forte do que ela? Será que um dia vão mexer tanto assim no personagem? Ou de repente chutar o pau da barraca e fazer um killer mais forte do que a própria Nurse? Será que o próximo killer começar o ano já que um killer tá IRS e tudo mais Porque os killers precisam de killers mais fortes Precisamos de killers com mais buffs, killers com mais controle de mapa Killers com menos penalidade por errar um looping, por errar um hit e tudo mais né Então a gente se pergunta Como que pode ser o próximo killer? Será que vai existir? Será que a Behavior tem a pretensão de criar um killer tão forte contra a Nurse? Como a Nurse, perdão aqui Acabei me embolando um pouquinho Bom pessoal, antes de começar o vídeo diretamente gostaria de pedir obviamente o like de vocês E o comentário é muito importante O engajamento do vídeo depende muito do comentário de vocês Da opinião de vocês Sobre o que eu tô debatendo aqui Sobre o assunto que eu tô falando Se vocês concordam ou discordam de algumas partes Fechou pessoal? Eu tive em mente esse assunto porque Ultimamente quando eu jogo e sempre que eu jogo Normalmente de sobrevivente É sempre os mesmos killers no Tire Alta Nurse, Blight, Spirit, Nurse, Blight, Spirit, Nurse, Blight, Spirit Normalmente mais Blight Por que mais Blight? Porque dentre Nurse e a Spirit O Blight talvez seria o killerzinho mais fácil de se aprender Apesar de que eu acredito E eu como um antigo main Spirit Vocês sabem, quem acompanha o canal há mais tempo Sabe que na minha opinião A Spirit ela só é mais dificilzinha ali no início Quando você tem que aprender Escutar o sobrevivente A respiração dele Sair do Face na hora certa Quando você pegar essa audição legal ali Você já vai aprender Spirit e pronto É basicamente 70% da boneca Já o Blight você tá vendo tudo ali Você tem que aprender a bater aqui e ali Pode ser que seja mais tranquilo A Nurse normalmente tem um aprendizado mais difícil De conseguir chegar ao auge dela Conseguir extrair o potencial dela Você vai depender de várias partidas E muita memória muscular Muita memória muscular Pra você acertar um Blink aqui, ali e o Hit Um Blink ali, aqui e o Hit E acertar a distância do Blink Acertar a fadiga e tudo mais ali Pegar bem a manha dela Você vai levar muitas partidas Agora a gente se pergunta Por que até hoje Desde que a Nurse foi lançada A gente tem um lançamento da Nurse Se eu não me engano, pessoal Me corrija se eu estiver errado Em 2017, se eu não me engano A Nurse lançou 2017, pessoal Ou seja, já tem muitos anos Que a Nurse tá no top tier Se vocês acompanham algumas lives Dos desenvolvedores e tudo mais Ou talvez, de repente As mídias sociais e tudo mais Eu não tenho certeza disso Que eu vou falar agora aqui pra vocês Mas eu já ouvi muito na comunidade Os caras comentarem que Em alguma live os desenvolvedores falaram Ou fulano de tal Um pintinho me contou Um passarinho, saca? De que os desenvolvedores disseram Que a Nurse foi um erro De que a Nurse foi um erro Na criação De que eles criaram ela projetando Pro antigo Dead by Daylight E não pra esse atual Dead by Daylight O antigo Dead by Daylight, pessoal É onde todo sobrevivente Pulava a janela com Fast Vault Era onde sobrevivente Tipo Ah, o jogo era completamente Voltado a sobrevivente Então Tipo assim Se vocês acham que o DBD Hoje já é um jogo Voltado a Survivor Sider Ou que ele tem Algum tipo de Puxada mais pro lado de sobrevivente É porque vocês não viram O jogo de 2016 Né, pessoal? Convenhamos Quem puder Pega algumas gameplays Antigas Que vocês vão ver Então tendo em vista Vendo todo aquele jogo De 2016 Onde qualquer pulinho Numa janela Era Fast Vault Né, os caras se rilavam Super rápido Com o perk Que hoje em dia Tá bem nerfado Que é o Self Care Né, e vários outros perks Ali Que hoje em dia Foram completamente retrabalhados Né, então Vendo todo esse entorno aí Eles criaram a Nurse Um Killer que Simplesmente ignora Toda a mecânica do jogo Ou seja Ela dá um blink Ela atravessa Uma caixa Ela atravessa uma parede Ela atravessa um andar Ela vai pra cima Ela vai pra baixo Né, ela Simplesmente Ela ignora Toda a mecânica Ela é o único Killer Assim Assim que 100% dela Ignora Toda a mecânica do jogo A gente tem por exemplo A artista que joga os corvos E consegue acertar Através de objetos Né, por exemplo Mas A Nurse em si Ela é aquele Killer Que realmente Foi feito pra ignorar Pra Quando o Sobrevente Deu um Fast Vault Numa janela Ela dá um blink Atravessa a janela E pega o cara do outro lado Né, ela foi um Killer Pensado mais pro DBD 2016, 2017 Do que pro DBD 2020, 2021, 2022 E possivelmente 23, 24 Até onde o DBD Pudesse chegar aí Na custa Of os conteúdos E segurando os players Aí se mantendo vivo Então a gente pensa assim Um dia O Dead by Daylight Poderá ter um Killer Tão forte quanto a Nurse Bom, primeiramente Pra gente ter um Killer Tão forte quanto a Nurse A gente tem que fazer Outro Killer Que ignore a mecânica do jogo Ou seja Através de objetos Posso atacar através de objetos Não tome Pau em Looping Ou seja Não existe Looping de janela Não existe Looping de check Não existe Looping de carro Né, não existe Jungle Jean Elite Wall Né, a gente precisaria Criar um Killer Tão quebrado quanto Porque uma Nurse Uma God Nurse Cara Só aquele SWF Muito ferrenho Pra bater de frente Eu tenho essa premissa Eu tenho esse pensamento Um grupo Random Contra uma God Nurse Não tem nem chance Convenhamos, né Não tem nem chance Agora Se você for querer Criar um Killer Que vá tirar o posto Da Nurse Do Taerese Você teria que fazer Um Killer ainda mais forte Do que ela Ou seja Ignorar ainda mais As mecânicas do jogo E isso nunca Que a Behavior vai fazer Porque ela fazer um Killer Que ignora essas mecânicas Ela tá literalmente Pedindo pra comunidade O lado 70% a mais De jogadores Começar a xingar E falar E Nerf Nerf E muda esse Killer E tal, tal, tal Não vai dar certo Então O pessoal que pensa Que um dia A Nurse Vai ter um concorrente A altura Ou algum Killer Que tire o posto dela Do Taerese Tira o Cavalinho Da Chuva Porque isso não vai acontecer Eu acho muito difícil E pra isso acontecer A Nurse em si Teria que Que simplesmente Receber um Rework Não um Nerf Rework Ou seja Pegar a boneca E retrabalhar Todo o poder dela Refazer um novo poder Pra ela Um outro poder Completamente diferente Pra ela Saca? Pra que aí sim Ela pudesse cair um pouco De Tyre E assim a Behavior Pudesse soltar outros Killers E ela fosse ficando Um pouco pra trás Caindo um pouco ali Da Tyre List Mas todas as Tyre List Que vocês veem O pessoal fazendo Inclusive eu já fiz uma A Nurse tá isolada No Tyre S Sempre Tyre S Nurse Tyre S Nurse E sempre foi assim Então eu acho muito difícil E eu acredito que a gente Nunca vai ter Um Killer Tão forte Quanto a Nurse Um Killer Igual Ou tão forte Quanto a Nurse Porque dentro do jogo Atual A gente não tem nenhum Killer Igual Tão pouco Tão forte Quanto ela mesma Então eu acho que Os próximos Killers do jogo Sempre vão ser isso Killers 4.6 Killers que andam Batem Killers que De certa forma Anulam alguns loopings Como é o caso Do próprio Knight Ele bota ali Um súdito e tal E dá o contorno Pelo outro lado Né O nosso querido Dredge Que bota a casca dele ali E contornam pelo outro lado Então são Killers assim Killers que alguns Vão ter um controle de mapa Um pouco melhor E outros que vão ter Um looping Um anti-looping Um pouco melhor Ou de repente Até aquele Killer Meio meme Que só anda e bate E normalmente Pode acontecer Como é o caso Por exemplo Da Sadako Ela tem muito controle de mapa Mas quando ela acha Um personagem Um sobre-event Ela acaba ficando Muito pra trás Porque ela é muito fraquinha Mas No geral O vídeo de hoje é isso Gostaria que vocês Dessem a opinião de vocês Vocês acreditam que Seria possível Fazer um Killer Tão forte quanto a Nurse Ou talvez igual Ou talvez Não sei Algo ali Mais taerece Sem quebrar o Dead by Daylight Sem que esse Killer Fosse tão quebrado Porque a gente sabe Como é uma Nurse Na mão de um cara Que sabe jogar Ela destrói Então é coisa assim Que seria algo Muito complicado Complexo E algo que Saindo um pouquinho Da risca ali Dos planos A comunidade já faria Aquele textão Aquele choro Aquela coisa toda Então é isso pessoal Grande abraço a todos vocês Eu espero ver Novos Killers Mais fortes Porque o O Knight Ele me deixou Um pouquinho a desejar Ele não foi aquele Killer Que me deu aquela vontade O pessoal já tinha previsto Que o próximo Killer Ia ser um Cavaleiro Algo a ver com uma Espada E tudo mais Então isso É um dos Killers Que lançou Que o pessoal Menos Hypo Essa é a verdade O design dele é legal O poder dele É até que interessante Mas o pessoal Não Hypo Nem um pouquinho Nesse Killer novo A gente pôde ver ali No lançamento De lançamento Inclusive dele Que a gente tinha 30 mil 35, 37 mil Pessoas online No momento De lançamento Do Knight A gente tinha Mais ou menos Um pouco menos De 40 mil pessoas Coisa que Normalmente Em lançamento De novo DLC De novo conteúdo De novo Killer A gente tem 60 70 mil Quando é por exemplo Um Killer licenciado Resident Evil Samara Sei lá Um Fred Um Jason Por exemplo Com certeza Mano Imagina Um Jason A gente vai ter Muito mais Que 100 mil Pessoas Simultaneamente Na Steam Se eu não me engano Na época Que lançou o Nemesis Foi 150 Ou mais ou menos Um pouco mais De 100 mil Pessoas Na Steam Logada diretamente Mas no caso Do Knight Parece que o pessoal Não deu muita bola Para ele Ficou ali Na casa Dos 35 37 mil Pessoas ali Que é meio Que a base Até do DBD Bom Então é isso pessoal Grande abraço Não esquece de deixar o like Se possível Com seu comentário Comenta aí É muito importante Seu comentário Eu gosto muito De ler todos os comentários De vocês Gigão vazando aqui E eu fui Valeu Falou Falou